Há praticamente 30 anos atrás, lá em 1991, tivemos um brilhante ano para a história dos videogames com lançamentos inesquecíveis, consoles que foram apresentados e muita coisa legal que você vai viajar agora comigo no tempo e conferir qual é. Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora pro vídeo! E vamos começar o nosso vídeo falando, lá em 91, sobre o que pintou de mais relevante de hardware na história dos videogames. Vamos nessa! Em 1991, tivemos a apresentação e lançamento do Mega CD, que no Japão foi em 91 e nos Estados Unidos em 92 como o SEGA CD e aqui no Brasil também como o SEGA CD. E no Japão, o console da SEGA, o Mega Drive, derrapava frente à concorrência do Famicom, do console da NEC também, o PC em Jimmy. Para tentar equilibrar essa luta no Oriente, a empresa SEGA decidiu lançar um acessório para turbinar o Mega Drive. Surge então, em dezembro de 91, o SEGA CD, que por lá se chamava Mega CD, como já falei, né? Mas que infelizmente não deu tão certo assim, por ter sido pouco aproveitado, mas que foi muito marcante e emblemático, foi sim senhor, viu? Em 1991, também tivemos aqui no Ocidente a apresentação e lançamento de um console super importante para todos nós. O nosso querido e amado Super Nintendo. O Super Famicom, que é o Super Nintendo japonês, foi lançado no Japão no final de 1990, mas saiu em meados de 1991 nos Estados Unidos e nós aqui no Brasil começamos a sentir a pressão do Super 16-bits na Nintendo, porque começaram a entrar finalmente consoles importados por aqui. Porém, aqui no Brasil oficialmente, o Super Nintendo só chegou de forma oficial, bem mais tarde, pela Playtronic, se não me engano. Super Nintendo, que icônico, né, meus amigos? Mas tivemos uma coisa super marcante, 91 também, que chegou para a gente aqui. Se não fosse por isso, talvez a gente naquela época, sem internet, sem canais aqui como o nosso no YouTube também, não saberíamos de lançamento e também dicas muito importantes. Sabe de quem que eu estou falando? Delas mesmas, as revistas de videogames, que só de falar, já fico arrepiado de nostalgia, cara. Quem aí que está me assistindo nesse momento viveu aquele tempo sem internet, sem praticamente nenhuma mídia especializada sobre games? Pois é, meus amigos, naquele tempo era complicado, né? E tínhamos então as revistas que nos ajudavam muito. E não somente isso, também saber o que rolava no exterior, antecipando e cobrindo lançamentos e previsões, como já comentei com você aqui. Mas em março de 91, chegava aqui no Brasil uma das pioneiras no setor editorial impresso de videogames, a revista que carregava o nosso hobby predileto logo na marca, que se chamava Videogame. Com uma diagramação mais simples no começo da sua vida, e mesmo assim, a revista encantou de caros apaixonados por games, assim como eu e você também se bobear. Mas o seu forte, na verdade, meus amigos, era o seu editorial. Notícias e matérias bem elaboradas para a época, e você consegue ver a diferença até hoje. A Videogame foi uma das maiores revistas que inauguraram a mídia, que fez muito sucesso por aqui nas antigas. Já no mês de maio, também de 91, desse ano magnífico, chegou para a gente a Ação Games, outra revista nostálgica que muita gente lembra até hoje. Essa revista também era focada em dicas e lançamentos, e a revista praticamente conquistou o seu público-alvo. Em um tempo sem internet, muita gente conseguiu se safar em diversos games, que pareciam impossíveis graças a essa revista, viu? Que saudade, meus amigos, que saudade. A Ação Games marcou o tempo mesmo, vou te contar. E finalmente, em julho de 1991, foi lançada uma revista aqui no Brasil que eu tenho muita nostalgia, mas justamente por ser especializada no sistema SEGA, Master System, Game Gear e Mega Drive, a Super Games chegou bancando, meus amigos, e fez muito sucesso e até hoje causa nostalgia em muita gente. Essa revista, como já falei, era focada totalmente em sistemas SEGA e trazia um editorial um pouco fraco para os padrões atuais, com uma linguagem muito simples e muitas das vezes com erros. Porém, naquele tempo, meu amigo, eu só queria conferir tudo que tinha nela, mergulhava firme naquelas imagens coloridas, mostrando jogos que eu não conhecia, e admirava também com uma paixão incrível. E hoje eu tenho uma nostalgia, repito, muito grande por essa revista. Inclusive, o canal do nosso amigo parceiro Frota, que é o canal Pode ou Não Pode, um forte abraço, tem uma programação semanal fazendo reacts e análises de diversas revistas dessa época. Vai lá no canal, cara, recomendo muito, se inscreve, o link do canal está lá embaixo na descrição para você conferir, beleza? Mas agora, claro que vamos falar aí o que aconteceu de mais marcante e importante no lançamento de games, naquele ano fatídico de 1991. E para começar, vamos falar do meu xodó, o nosso querido Mega Drive, então bora lá! E no nosso queridíssimo ano de 91, tivemos a primeira aparição do mascote da SEGA, que ficou para valer, que é o nosso querido Sonicinho Sonicoso. Pois é, gente, chegou aí Sonic the Hedgehog para o Mega Drive, que com certeza foi um divisor de água dentro do console e fora também. Ele chegou em 91 trazendo algo até então inédito, uma aventura diferenciada em plataforma e com velocidade. Sonic, um pouco spin na cor azul, chegou com toda a velocidade quebrando tudo e botando a concorrência de cabelos em pé. Em 91 também chegou para o Mega Drive Quack Shot. Após o sucesso da campanha de Mickey Mouse em Cast of Illusion no ano anterior, lá em 1990, em 1991 a Disney, juntamente com a SEGA, trazia o maravilhoso Quack Shot para o Mega Drive. E dessa vez estrelado nada mais, nada menos do que o querido Pato Donald, uma aventura diferenciada com ótimos gráficos e sons, guiada por um mapa do tesouro que levava o Pato Donald e seus sobrinhos em uma volta ao mundo divertida e inesquecível, com aquele toquezinho de Indiana Jones. Em 91 também tivemos Toy Jam e Arrow, um jogo muito louco que saiu para o Megão naquele ano. Uma simpática dupla de alienígenas procurava sua espaçonave instruída para voltar ao seu planeta natal. E nisso, você desfrutava de uma aventura muito louca, muito colorida e ao ritmo de funk americano, com muito desafio e diversão. Que saudades, meus amigos! Em 1991, nascia no Mega Drive Streets of Rage 1. Era uma vez uma cidade pacífica que foi dominada por uma organização criminosa. Eis que um jovem grupo de ex-policiais resolvem dar um jeito nessa parada. Streets of Rage tem um enredo simples, mas foi um marco doméstico, em um estilo que até então vinha somente dos fliperamas, trazendo progressão pela cidade, lutas frenéticas muito divertidas e uma trilha sonora inacreditável para sua época. 1991 trouxe estilo de jogo até então nunca visto, motos com pancadaria. E naquela época, meus amigos, nascia Road Rash, inicialmente para o nosso querido Mega Drive. Desenvolvido e publicado pela Electronic Arts, atual EA Games, o jogo era totalmente politicamente incorreto. Trapaças, derrubar companheiros, bater em policiais e ultrapassar também em alta velocidade. Tudo pela vitória e pelos prêmios em dinheiro. Um game inesquecível para muitos de nós. Tenho certeza que teve mais jogos de Mega Drive 91 que foram inesquecíveis, mas esses foram os destaques. E agora vamos conferir os destaques mais icônicos para o nosso querido 16-bits da Nintendo. O Super Nintendo, o que teve de bom naquele ano, hein? Vamos lá. E vamos começar com Super Castlevania IV. Afinal, esse foi o primeiro game da franquia que chegou em um console de 16-bits. No caso, o recém-lançado Super Nintendo. E tínhamos gráficos muito detalhados, efeitos em modo 7 e uma trilha sonora orquestrada e muito sombria também. Afinal, o Castlevania entrou com o pé direito na geração 16-bits com uma campanha muito divertida e também desafiadora. Tivemos também Final Fantasy IV para o Super Nintendo, e você sabe que foi um dos jogos de RPG mais marcantes na história dos games. A franquia Final Fantasy finalmente ganhava uma versão mais poderosa e logo para o Super Nintendo, o novo xodó da garotada. Quests, lutas e muitas horas de diversão foram proporcionadas para os amantes dos estilos lá em 1991. Tivemos também Zelda, a Link to the Past. A franquia de RPG também chegava com força total ao Super Nintendo. A Link to the Past é um dos mais queridos da saga de Link. Com gráficos coloridos e mais caprichados, tinha uma história muito cativante para os amantes dos games. Zelda, a Link to the Past marcou o ano de 91 como ninguém. Tenha certeza disso, viu? E tivemos também F-Zero para o Super Nintendo, que chegou em 1990 no Japão, mas para o resto do mundo, aqui nas Américas também, estreou em 91. Era um game alucinante e diferente, com gráficos em modo 7, aquela tecnologia que já falei que escalonava e rotacionava pixels, e fez muito sucesso no console 16-bits da Nintendo, viu? E o game tinha músicas marcantes, corridas e desafios inesquecíveis para os grandes fãs do Super Nintendo. E apesar da tecnologia 16-bits estar em alta naquela época, em 91, também tivemos lançamentos muito interessantes para console 8-bits. Então vamos falar o que de melhor aconteceu para o nosso saudoso Master System da SEGA. E naquele ano tivemos o Sonic 1 no Mega Drive, e também chegou no Master System. E diferente da versão do Mega 1, Sonic 1 era mais lento no Master, porém bem diferenciado. Inclusive, muita gente alega que é uma versão melhor que a de Mega, e mesmo sendo diferente no progresso, o enredo do game era basicamente o mesmo, e também boa parte da sua ambientação. Sonic 1 do Master é um game inesquecível e nostálgico para muitos de vocês, na verdade. E também tivemos Mônica no Castelo do Dragão, uma adaptação muito bacana que a Tectoy fez em cima do game Wonder Boy The Monster Land, lá de 87, trazendo o mod gráfico para colocar personagens do quadrinho de Maurício de Souza, com a nossa querida dentucinha Mônica, a mais famosa da nossa infância, né? O jogo vendeu muito bem, com certeza, é um dos ícones até hoje para o Master System. Tivemos também Castel of Illusion para o Master System, que foi lançado no primeiro semestre de 91. Castel of Illusion, inclusive, foi um dos jogos mais vendidos para o Master, aqui no Brasil, você sabia disso? E não era justamente um port da excelente versão do Mega Drive, não, que foi lançado em 90, mas tinha basicamente o mesmo enredo e a mesma ambientação, porém, com ótimos gráficos e trilha sonora empolgante, além do desafio muito bem elaborado. Inclusive, muita gente fala que essa versão é melhor que a de Mega, lá nas antigas, você acredita nisso? E agora, vamos falar o que aconteceu de melhor em 91 para o nosso querido sistema 8-bits da Nintendo, o Nintendinho, que muita gente jogou aqui no Brasil com 5 clones, como Phantom System, Danacom, Top Game e muitos outros. Vamos lá! Em 91, tivemos Metroid 2, Retorno de Samus, A continuação da aventura do primeiro game chegava em 91. O retorno da caçadora de recompensas Samus Aran trouxe mais expectativas para a querida franquia. Metroid é uma saga de sucesso da Nintendo até hoje, e que ainda vive, viu? Com muita aventura e um enredo baseado em ficção científica, trouxe bons gráficos e desafios de qualidade para o querido 8-bits da Big N, e foi muito bem agraciado pela crítica na época, viu? Em 91 também chegou para o Nintendinho Battletoads. Os sapos gladiadores do espaço também fizeram história para o Nintendinho, viu? E é hoje em dia muito lembrado, amado e jogado, marcado inclusive pela sua dificuldade, com bons gráficos e sons apimentados, com aquele desafio insano. Retro Gamers admiram muito esse clássico até hoje, que é um verdadeiro troféu para quem zera sem trapaças, que também, meus amigos, é uma nostalgia muito clássica para o nosso saudoso 8-bits da Nintendo. Em 91 também tivemos Ninja Gaiden 3 para o Nintendinho, e você sabe que naquele tempo o jogo de ninja era febre, né gente? E a franquia Ninja Gaiden fez boa parte disso. No terceiro e último game da saga clássica, Ryu Hayabusa luta pela honra do seu nome, lutando incríveis sete níveis, repletos de inimigos e desafios ímpares. Com excelente gráfico e trilha sonora marcante, e gameplay impecável, Ninja Gaiden 3 representou o bonito Nintendinho no ano de 1991. Você tá pensando que acabou? Calma, porque quem viveu naquele tempo, nas antigas, jogou muito fliperama, arcades, fliper. Então vamos conferir o que melhor de acontecer em 91 para os nossos saudosos fliperamas. Vamos lá! Em 91 tivemos o incrível Street Fighter 2, The World Warrior, para os arcades. Com certeza um marco nos jogos de luta, mano a mano. Sendo que esse game até hoje é aclamado por praticamente todo mundo. Simplesmente incrível. E depois de Final Fight, a Capcom finalmente conseguiu emplacar o seu Street Fighter, que foi um jogo bem apagado na sua primeira versão, lá nos anos 80 ainda. Mas deu muito certo na segunda versão, e até hoje, repito, é um dos jogos mais famosos e mais jogados do mundo. Tivemos também Fatal Fury 1, King of Fighters e 91 para os arcades. Esse aí deu início a uma das maiores franquias de luta, King of Fighters. E também que até hoje é super icônica e muito amada. Com personagens super marcantes, como Terry Bogard, a franquia nasceu naquele ano e depois recebeu porte também para os consoles domésticos. Em 91 também tivemos aquele excelente beat'em up para os arcades das tartarugas ninjas, que foi o Tortles in Time. Com uma campanha frenética e muito beat'em up, esse jogo é uma obra-prima dos games, meus amigos. Com excelentes gráficos, animações e uma trilha sonora alucinante, acabou recebendo uma excelente versão para o Super Nintendo tempos depois também. Tivemos também aquele jogo de faroeste com muito tiro que foi o Sunset Riders, que bombou um dos arcades, inclusive trazendo um frenético multiplayer local com muitas balas voando na tela, revivendo aquele faroeste clássico na tela dos games. Com excelentes gráficos, inclusive, como quase todo jogo de flipper tinha que ser na época, né? Recebeu também portes domésticos tempos depois para consoles como Mega Drive e Super Nintendo. E finalmente, não menos importante, também tivemos o beat'em up frenético de Capitã e Comando, que chegou em 91 para os arcades, trazendo um beat'em up de qualidade com excelentes gráficos e trilha sonora muito marcante, fechando essa lista aqui de games super importantes em 91. E fica difícil, meus amigos, falar de todos os games que foram lançados em 91 para consoles e arcades também. Afinal, são jogos muito bem selecionados, ou não é? Mas para mim também aconteceu uma coisa muito marcante naquele ano de ouro, que foi quando eu ganhei meu primeiro console, propriamente dito, que foi o meu Mega Drive, que tem vídeo dele aqui no canal, link na descrição. O Mega Drive, meus amigos, mora no meu coração, está comigo até hoje. Quem acompanha o canal sabe disso. 30 anos com o Megão, que ganhei no Natal de 91, cara, é uma lembrança muito boa. Por isso que, para mim, 1991 foi o ano de ouro dos games. Quissá o melhor ano de todos. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Deu trabalho fazer esse vídeo aqui, viu? Com efeitos especiais em chroma key para você. Tivemos capturas de games, tudo para você conseguir se lembrar com qualidade, viajar no tempo comigo. Agora quero saber a sua opinião. Se faltou algum game, que com certeza eu não falei, conta para a gente nos comentários o que você acha disso tudo. Tem nostalgia por 91, não tem? Conta para a gente nos comentários. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, em grupos de games, no WhatsApp, Facebook, para todo mundo. Conferir esse vídeo que deu muito trabalho. E também deixa aquele seu like para fortalecer o canal. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva aí, de graça não dói. E clique também no sininho das notificações. Mas tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!